Pessoal, hoje é dia de rodada dupla no sexto round. Tem essa resenha aqui e fiz outra sobre, quem sabe, a nova casa de José Aldo, Darren Till, Luke Rockhold, Anthony Petsch e Ben Henderson. Por que um evento novo que está chegando aí pode chacoalhar completamente esse mercado? Então, terminando essa resenha aqui, você clica no link aqui do lado para conferir a segunda resenha. Beleza? Vamos para a primeira. Odeio ter que admitir isso, mas Lucas Carrano estava certo. Afinal, o cara agora é um executivo internacional, tem informação privilegiada. Para quem deu mole e não escutou o podcast do sexto round de ontem, o Quechudo esteve numa convenção esportiva em Mônaco e lá, representando o Brave, conheceu o presidente da PFL. A pedra cantada no podcast foi, os caras vão espernear, tentar de toda forma capitalizar em cima do sucesso retumbante do Francis Engano. Afinal, para um evento que luta tanto por exposição e depende de novas rodadas de investimento para pagar contas altas, como a compra do Bellator, surfar na onda é necessário. Eu me adiantei na resenha de ontem e bati o martelo. Não vai rolar. Não tem nada que a PFL possa oferecer para seduzir o Francis hoje. Mas depois de ver exatamente a forma como eles espernearam ontem, 48 horas depois do acontecido, mudei um pouco de ideia. A esperança, sim. Vamos lá. Ontem, no MMA Hour, que é o programa de maior audiência do nosso nicho nos Estados Unidos, o Ariel Helwani recebeu o Don Davis, dirigente da PFL, o próprio Engano e o Ed Hearn, promotor de boxe, que cuida da carreira do Anthony Joshua. E o que vimos ali foi basicamente um leilão, partes diferentes dando ofertas. Em primeiro lugar, achei sensacional a abordagem do Don Davis, da PFL. Ele repetiu exatamente o que eu disse ontem aqui no canal. A PFL não tem ninguém em seu elenco para atrair o Francis hoje. Aceitamos isso humildemente, somos realistas. Entendemos que em todo MMA, o único capaz de gerar interesse para o cara é o John Jones. E por isso, topamos qualquer tipo de copromoção. Sabemos que somos menores, pode ser nos termos do UFC. Claro, quero pegar aqui alguma coisa, mas seremos bem permissivos para dar ao mundo essa luta. E aí, será que por um arrasa quarteirão desses, uma luta absolutamente histórica, Dana White não topa ceder 10%, 20% e botar o logo da PFL no octógono? Aí entra o fator Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo. Os caras estão investindo rios de dinheiro para se tornar a capital mundial dos esportes. Vocês estão acompanhando Cristiano Ronaldo, Neymar, principais lutas de boxe, eventos do WWE e agora o MMA também entrou no catálogo. Parte da PFL já foi adquirida por eles por cerca de 500 milhões de dólares. E já há um acordo por múltiplos anos com o UFC para mandar eventos por lá. O primeiro vai ser em março. Se o príncipe herdeiro pedir Jones vs. Engano lá, subsidiando o processo, fica simples costurar um acordo entre as partes. Ele pode, por exemplo, bancar qualquer desembolso que o Dana White faria para a PFL. Tipo, mete só um logo ali no cantinho do octógono que eu pago a liberação do Francis. O camaronez, aliás, já tem uma proposta em mãos do governo da Arábia Saudita para mandar a sua próxima luta lá, independente de adversário. Acho provável que isso aconteça? Sinceramente, não. Porque, um, timing é tudo nos esportes de combate. E, repito, Jones está fora até o final de 2024. A vontade voraz de vê-los é agora. Daqui a 12 meses, de repente, pode ser que não haja tanto interesse. Vai que o engano perde duas, é brutalmente nocauteado, sei lá. E, dois, para isso acontecer, uma enorme barreira teria que ser transposta. O ego do Dana White, líder de mercado e que, obviamente, não precisa de mais dinheiro. Ele perdeu o Francis, deixou o cara escapar. E agora vai promover um evento concorrente infinitamente menor para reavê-lo? Não é simples. É meio que admitir incompetência. Se recusar, pagar 5 para depois pagar 10. E se o Francis nocauteia o campeão peso pesado dele? O cara que ele promove como o maior de todos os tempos? Olha o serviço prestado ao rival. Porque o Francis vai continuar lá. Vale a pena o risco por um pay-per-view, uma rodada só? Quando o Fedor Emelianenko estava no auge da carreira e tinha contrato com a M1 Global, eles sentaram para discutir com a promoção e a resposta do Dana White foi não obrigado. E outro ponto, vocês acham que Jones versus engano vende mais de 1 milhão e meio de pacote pay-per-view nos Estados Unidos, que é a média do McGregor? Tenho minhas dúvidas. A esperança aí seria o fã de MMA, coisa que o Dana White é muito, falar mais alto. Tipo, foda-se o meu ego, quero ver essa luta a qualquer custo. Vamos. Sinceramente, acho mais fácil o Dana não se dobrar, deixar esfriar um pouco a situação e torcer para o Francis ser nocauteado na próxima. Só que a PFL tem sim um excelente plano B, esse ainda mais factível e igualmente atraente. Vamos lá. O Francis não esconde que o seu sonho, o ideal, seria ter a revanche imediata com o Tyson Fury até março, na mesma Arábia Saudita. Como disse ontem, o Fury está sendo tratado nesse instante, no meio do box, quase como um páreo, alguém que permitiu a ridicularização da arte, o representante que falhou. Adiar um pouco a luta com o SIC para tentar passar o predador a limpo e mostrar quem manda é uma possibilidade real. Olha o ego aí. Na teoria, o Francis é uma luta mais fácil e mais rentável, porque ele é mais popular do que o SIC. Mas também há um acordo selado para enfrentar o ucraniano, e sair dele pode ser legalmente complicado. O mais provável é que sigam em frente. Talvez não no dia 23 de dezembro, mas que seja essa a próxima rodada. Nesse cenário, que é o mais provável, Anthony Joshua e Deontay Wilder surgem como favoritos a enfrentar o Francis. É importante notar que nenhum deles detém um cinturão mundial. Ambos perderam os que tinham para o Uziq e para o Fury, mas também são dois top 5 em todos os rankings. Aí, beleza. Qual deles escolher? O Ed Hearn foi no MMA Hour exatamente para advogar a favor do Joshua. Joshua é nascido na Inglaterra, mas seus pais são nigerianos. Então, a ideia seria fazer Nigéria versus Camarões no continente africano, a segunda edição do Rumble in the Jungle. Em referência à, talvez, a maior luta de boxe de todos os tempos, quando o Mohamed Ali foi ao Zaire enfrentar George Foreman. Só que tem o pulo do gato, porque o Wilder está treinando MMA escondido há meses e está disposto a estrear na PFL no primeiro semestre de 2024. O Don Davis foi no MMA Hour exatamente para concorrer com a proposta do Ed Hearn. Abre aspas. Acho que engano versus Wilder no MMA é a coisa mais interessante que poderíamos ver. Milhões de pessoas amariam ver. Acho que o Francis vai aceitar o Wilder. Ninguém vai querer perder isso. Aí, hoje, a PFL compartilhou em todas as suas redes sociais um vídeo antigo do Wilder dizendo o seguinte, abre aspas. Vocês sempre veem os lutadores de MMA cruzando pra cá, mas os pugilistas nunca cruzam pra lá. Eu quero deixar as coisas mais interessantes pros fãs. Pensei muito sobre e me vejo desse lado do campo. De novo, nenhum dos dois vale cinturão no boxe. O Joshua representa se manter na nobre arte, que é o sonho do Francis, e não voltar a treinar wrestling e jiu-jitsu. Mas também representa uma possibilidade maior de derrota, enquanto o Wilder, quarentão e com seis meses de grappling, na teoria é que dá e correr pro abraço. E aí, o que pesa mais? Os dois vão ser subsidiados com o capital da Arábia Saudita, e o Francis vai tomar uma decisão nas próximas duas semanas. Agora, dado esse cenário, a chance dele voltar pro MMA imediatamente não é nula, como eu disse ontem, obviamente. Porque Francis versus Wilder na jaula é interessante demais, e teria uma demanda monstruosa. Mas, claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, com essa estratégia, com essas novas informações, mudo de opinião mesmo, faço tranquilamente. E você, acha que engano pode voltar ao MMA, ou nem com todas essas cartadas da PFL ele vai fazer isso? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, não sai dessa janela sem deixar o like, que ajuda bastante a gente no YouTube, a forma de você retribuir o nosso trabalho. E não perca a outra resenha dessa rodada dupla, que foi sobre a nova casa, quem sabe, de José Aldo, Lu Cocô, de Darren Till, Anthony Petsch e Ben Henderson. Por que toda essa galera pode acabar no Karate Combate? Tá muito interessante também uma outra proposta aí pra balançar o mercado. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.